Oh, wow Oh, beauty magic Oh, beauty magic Beauty magic Beauty magic E aí 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 Nossar, não é, no e isle, para serarmos para o trabalho de uma obra de uma obra. A pavana vida em sua própria própria, você tem um boite para mostrar pra púsqueda de uma obra Ah, porque eu queria que eu te amei. Lágic pra você se disserir no canal. Em conhece você fez um boite? Você vai trabalhar com a sua obra de uma obra em grandeza, certo? Eu gostaria de fazer um boite sobre como todos nossos amigos. Estou aqui. Você vai fazer um boite para a sua obra e compartilhar com a brilha que importa a brilha que sempre gostou. Você possa fazer um boite para o brilha ou não. Até mais, é um boite para fazer um boite. Por isso, nós precisamos fazer o seu trabalho. Sim, o seu trabalho. Não podemos ter o seu trabalho. Sim, o seu trabalho. O seu trabalho. Sim, o seu trabalho. Sim, sim. Sim, o seu trabalho. Quando eu soubesse o seu trabalho, ele vai ser um trabalho. Como eu vejo em seu próprio. Quando eu soubesse dek, que eu soubesse dek que tem um trabalho. Então, eu faço para não. Ou seja, quando a gente tem que achar, tem que ser verdadeiro. Sim. Hoje o dia foi verdadeiro. Em todos os lugares. Você pode ver que quando você fala, você pode ver que a gente tem uma alegria. Quando a gente tem uma alegria, ela é uma alegria. Ela é uma alegria. Eu acredito que a alegria é uma alegria. É uma alegria que você conhece. Você é uma alegria. Você é uma alegria. Você tem uma alegria. Eu quero que você tenha gostado. ou não tem que sentir, como se tornou a pensar, como este tipo. Então, eu quero se falar à todos que tem que ficaram e ter se que sentir que está dentro de um tipo de roupa de roupa de roupa de roupa, para que você tenha que se corajar fazer um caso, e que está se tornando um dia. Para que você tenha que se tornando laser clinic, você poderá-lo ajudar novamente, e você poderá-lo fazer um dia, Eu acho que vocês conseguem ver que você aprendeu a ser grande, do você se tornando mais grande, de um dia que não tem muito razão, não tem uma sorte, e não tem um feliz. Você já está ligando por um tempo, e depois você está trabalhando com o que você consegue. E me parece que você tá no finalizado. E essa é a sua felicidade e a sua felicidade de todos os lugares que você consegue. De todas as suas sombras, de todas as suas coisas. Hoje você é um homem, seu feliz e seu feliz. Aí você está falando sobre o feliz e seu feliz. Com uma feliz e seu feliz, com a crew de todos por aqui. Foi o que você está deixando. A feliz e sua feliz é, H sisters, é realmente muito bom. Deixa eu ver se você tenha ouvir seu tempo com o bruto para magroredir a criança. É quando você está comendo a criança, como não está com o bebê? Ok, uma pergunta. Um, dois, um, três. Se inscreva no canal e ative o sininho. Mame mi mo 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Beauty Magic